INSS muda a perícia médica pela internet, é o que tudo indica. Teve um probleminha aqui que eu quero trazer para vocês, parece que não teve muito sucesso. Se você ficou interessado, me acompanhe aqui. Só não se esqueça de ajudar outras pessoas com a informação. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês nessa quinta-feira, hoje 26 de novembro de 2020. Se não é inscrito, já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Para a gente ter uma ideia, na prática, vou me referir aqui a perícias comuns. São perícias médicas comuns, mas que acontecem de maneira remota. Eu vou explicar que dessa forma são perícias que aconteceriam pela internet, mas já tiveram mudanças e causou muita confusão a maneira como aconteceria. A ideia inicial do INSS era realizar teleperícias apenas para grandes empresas, porque essas grandes empresas possuem convênio com o INSS. Isso porque essas empresas possuem a figura do médico do trabalho que é contratado, ele é fixo dessa empresa, ele trabalha para a empresa. Era esse médico do trabalho que participaria dessa perícia médica. De acordo com o INSS, esse médico ficaria junto com o empregado do lado da tela para mostrar para ele como realizar os procedimentos, como agir durante essa perícia médica. E do outro lado da linha, pela internet, estaria o médico perito do INSS. Seria, portanto, o atendimento de dois médicos e é aí que vinha toda a polêmica. Toda a confusão aconteceu por causa da presença do médico do trabalho na teleperícia. A Associação Nacional de Médicos Peritos Federais do INSS afirmou que isso não poderia acontecer. Isso porque, ainda na visão da Associação dos Médicos Peritos, esse médico do trabalho não possui funções para realizar perícias médicas. Dessa forma, as partes se reuniram e decidiram que o médico perito não mais precisaria da participação do médico do trabalho nessa perícia. Ele só vai entrar na sala, o médico do trabalho, ali representante da empresa, para mostrar para a pessoa como se portar ali diante da perícia. Vai estabelecer essa conexão pela internet com o médico perito do INSS. Vai deixar o funcionário lá na sala sozinho diante da câmera. Aí o médico perito do INSS vai comandar toda essa reunião, toda essa perícia médica. Então, mudanças na telemedicina, apesar dessas mudanças, o INSS ainda está recebendo críticas por esse modelo aí de teleperícia. Isso porque, como dito, apenas empregados de empresas que possuem convênio com o INSS podem realizar teleperícia. Dessa forma, você, cidadão comum que paga seu INSS, continuaria tentando uma fila aí para agendar suas perícias no INSS. Você que é funcionário de pequenas empresas, do comércio local, de escritórios ou de alguma outra empresa que não tem um médico próprio ali presente, o médico do trabalho na sua empresa, você não teria acesso a esse benefício. Assim, os críticos afirmam que a situação limita demais a participação popular na telemedicina. O INSS se defende afirmando que essas pessoas que não trabalham nessas empresas podem seguir tentando realizar perícias médicas. Nós sabemos que isso não é uma realidade. Todos nós sabemos que não existe perícia médica nesse momento no INSS. Apenas as grandes regiões, os grandes centros, ainda tem atendimento de perícia médica presencial junto ao INSS. E para piorar essa situação, restam apenas quatro dias para acabar o seu auxílio doença sem perícia médica pela internet. Depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Se você pedir aqui nos comentários, vou pedir para você deixar um like, um joinha para essa informação. e continuo, tem mais. Para você ter uma ideia, já fazem dez dias após a liberação do uso dessa telemedicina na realização de perícias médicas da Previdência Social pela internet e nenhum dos procedimentos à distância ainda foi feito. Era para começar no dia 16 de novembro, hoje já é dia 26 de novembro. Das 338 empresas conveniadas com o INSS que estão habilitadas para aderir a esse protocolo piloto de teleperícias, ou seja, seria uma teleperícia experimental, apenas três empresas decidiram participar no programa até o momento. Essas empresas são a Embraer e duas afiliadas da empresa. Só que acontece o seguinte, até o momento, nenhuma teleperícia foi agendada, segundo o que informou a Secretaria de Previdência e Ministério da Economia, acrescentando que a comunicação com os funcionários a respeito da participação do projeto piloto fica a critério da própria empresa. Ou seja, a empresa é responsável por falar para o seu funcionário, olha, nós temos a opção aqui de você fazer a perícia pela internet sem precisar ir lá no INSS. Ninguém teve o interesse até agora. Os atendimentos por teleperícia foram liberados no último dia 16 de novembro de 2020. No momento, o procedimento estará disponível apenas para empresas com a sessão do auxílio-doença de segurados e empregados das empresas que possuem um acordo de cooperação com o INSS, firmado até o dia 6 de outubro de 2020. O procedimento atende a determinação do Tribunal de Contas da União com o objetivo de diminuir a fila de quase um milhão de pessoas que aguardam o atendimento para receber o auxílio-doença do INSS. São mais de um milhão de pessoas que estão na fila. A previsão é que esse procedimento virtual dure até 31 de janeiro de 2021, pois é um teste e se isso funcionar, ficaria para sempre junto ao INSS. Nessa fase de testes, o atendimento deverá ser agendado pelo empregador, ou seja, pela empresa, em comum acordo com o empregado. Então, é a empresa que agenda, mas o empregado tem que estar de acordo com isso e deverá ser realizado nas instalações da própria empresa, retirando-se agora a presença do médico de trabalho durante o teleatendimento. Portanto, o profissional vai ficar sozinho na sala, as mudanças realizadas para ver se aumentaria o nível de satisfação, de confiança, mas, ao que tudo indica, ninguém confiou nesse projeto. Então, portanto, até o momento, nenhuma pessoa agendou a tão falada telemedicina, a teleperícia do INSS através da internet. Já passam-se 10 dias aí e apenas 3 empresas aderiram, mais uma barca furada aí, são milhões de pessoas na fila esperando para receber, para ter atendimento de perícia do INSS. Um grande problema, as pessoas já estão deixando aqui nos comentários, é em relação à prorrogação para quem está recebendo o auxílio-doença. Como vai ficar para 2021? Eu acabei de agendar hoje uma cliente aqui, que eu presto serviços para um escritório de advocacia há mais de 16 anos, ainda estou trabalhando, graças a Deus. Eu agendei para essa cliente aqui do interior paulista, acabei de agendar e foram dados aí mais um período de prorrogação automática sem a necessidade de perícia médica do INSS, sem a necessidade de tirar uma documentação médica. Foi automático, eu pedi a prorrogação para a pessoa continuar recebendo o auxílio-doença. Se eu não me engano, é a sétima ou oitava vez que essa pessoa está prorrogando durante o ano de 2020. foi jogado lá para o dia 9 de janeiro de 2021, ou seja, 15 dias antes. Eu tenho um presentinho aqui, eu vou ter que passar o Natal trabalhando, porque para eu pedir essa prorrogação 15 dias antes, eu teria que pedir aqui no dia 25 de dezembro de 2020. É claro que eu poderia também deixar aí para 5 dias antes, então eu teria que deixar ali para o ano novo, então eu vou ter que passar o fim do ano trabalhando de qualquer maneira. Para não arriscar, eu vou pedir 15 dias antes como é por lei, mesmo sabendo que durante a pandemia, se você deixar até 5 dias antes de acabar o seu benefício, se você ainda não tiver condições de voltar ao seu trabalho, você pode pedir para continuar recebendo o auxílio-doença, que não tem perícia médica. Essa é a notícia que eu tenho até o momento sobre as prorrogações. O que eu digo para vocês é que eu agendei hoje, 26 de novembro de 2020, finalzinho de 2020 aqui, restando 4 dias para o mês de dezembro, e eu ainda consegui agendar a prorrogação. Vamos ver agora, eu tenho cliente para dezembro, deixa eu dar uma conferida aqui, você que segue o canal. Não é inscrito de acordo com a casa? Já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para poder receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações aqui. Logo no dia 1º de dezembro, eu já tenho o primeiro cliente aqui para eu agendar uma perícia, então compensa. Eu vou trazer essa informação se eu conseguir para agendar. 1º de dezembro, eu quero saber se em dezembro ainda é possível agendar prorrogação de benefício por incapacidade temporária, prorrogação do auxílio-doença para quem está recebendo em 2020 e prorrogou durante todo o ano. O que nós, eu estava conversando com a advogada ainda há pouco, antes do almoço, trabalhando ali, discutindo ali com a advogada e discutindo o seguinte, nós acreditamos que em 2021 eles vão marcar perícias presenciais, aí vai ser uma chuva de corte de benefícios, procura um advogado com urgência para solucionar isso. Vai ser uma lavada do INSS que vai querer economizar recursos que não pôde economizar, concedendo prorrogações sem nenhum tipo de perícia médica. Então hoje basta você pedir a prorrogação do INSS, se você está recebendo o auxílio-doença, que ela é feita automaticamente. Se você pedir hoje, agora finalzinho de novembro, aqui você vai receber até janeiro de 2021. Esperamos que em dezembro ainda seja possível. Para saber, me acompanhe aqui no vídeo. Já deixa um like para a informação. Não se esqueça de compartilhar nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Meu muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira. Hoje, 26 de novembro de 2020. E daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo. Estou olhando aqui na tela, já tem mais informação para poder passar para vocês aí. Uma correria total. Talvez eu faça vários vídeos hoje aqui. Desculpa, é muita informação, eu sei. Mas saiba que eu deixo muita coisa de lado para não confundir a cabeça das pessoas. E mesmo assim, é complicado. Conto com o seu comentário para que eu possa continuar fazendo os vídeos. Eu quero deixar um forte abraço para todo mundo que me faz companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje, quinta-feira. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. E aí Obrigado.